A porquinha Peppa Londres A Peppa e os colegas vão passar o dia a Londres Meninos, isto é Londres Uau, tem tanta gente E há tanta coisa para ver que não consigo decidir onde ir primeiro A minha amiga, a rainha, que vive em Londres Talvez ela possa ajudar Este é o palácio onde vive a rainha Sim? Posso falar com a rainha, por favor? Eu sou a rainha, quem é a senhora? Sou a menina coelha Disse que se eu viesse a Londres, devia vir visitá-la Ah, menina coelha, entre, entre Olá a todos Olá, rainha Nós hoje viemos visitar Londres Será que pode indicar-nos os melhores lugares para visitar? Posso fazer melhor do que isso Afinal, Londres é a minha cidade Eu própria vou guiar-vos numa visita Viva! A melhor maneira de ver Londres é num autocarro de dois andares Senhor motorista, empresta-nos o seu autocarro Emprestar o meu autocarro? Deve estar a brincar Não, sou a sua rainha Nesse caso, majestade, é seu Se a rainha nos pede para fazer uma coisa, devemos fazê-la Todos para o andar de cima O autocarro tem escadas O autocarro tem assentos no andar de cima Sou a rainha e hoje serei a vossa guia Primeira paragem Big Ben Esta grande torre com o relógio chama-se Big Ben Na verdade, o Big Ben é um sino, não é a torre Sabes muito para um elefante tão pequenino E o som sabichão Oh! Faz muito barulho É o som do Big Ben a dizer-nos as horas Se tocou três vezes, são três horas Se tocasse seis vezes, então seriam seis horas? Sim, seriam E se ele tocasse seis vezes? É porque estava avariado Continuemos a visita Próxima paragem, a ponte da torre Temos de atravessar a ponte para prosseguir a visita Pare! Não pode atravessar Olhem! É um barco muito grande Vai chocar com a ponte A ponte está a levantar Uau! A ponte da torre levanta para deixar passar os barcos mais altos Ótimo! Agora que o barco passou, podemos prosseguir Por favor, baixe a ponte Lamento, majestade Mas vem aí outro barco Isto já é demais Não podemos ficar à espera o dia todo Segurem-se bem, meninos O autocarro ficou encavalitado na ponte E agora, o que fazemos? Esperem um pouco Tive uma grande ideia Venham todos para a frente do autocarro Está bem! Viva! A rainha é boa a guiar autocarros Estão a gostar da visita, meninos? Autocarros descapotáveis são fantásticos Porquê que os autocarros não são todos descapotáveis? Está a chover Ah, pois! É por isso que os autocarros não são todos descapotáveis Meninos! Obre-os! Guarda-chuvas! É muito importante levar guarda-chuva quando se visita Londres Próxima paragem, Trafalgar Square Oh, mas que pena! Trafalgar Square está cheia de poças Mas nós adoramos poças! Venha! Salte também, majestade! Parece muito divertido E temos as nossas botas calçadas A rainha adora saltar nas poças Toda a gente adora saltar nas poças